O momento do economista desta semana recebe o Andrew Stoffer, que é diretor de economia da NEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças. Antes da gente começar a nossa conversa, queria pedir para você já se inscrever aqui no canal, que toda semana tem uma conversa com o economista sobre a conjuntura, o que está levando a nossa economia, para que lado está caminhando a nossa economia. Andrew, com você queria conversar o seguinte, faltam cinco meses para acabar o ano e já tem um tempo que a gente está sentindo que o governo está paralisado, em vários sentidos e na economia também. Por exemplo, no desemprego, você acha que o que desenrola no desemprego daqui até o final do ano? Melhora? Não, na verdade não melhora. O que a gente tem é que o índice de desemprego está praticamente estável em torno de 13%, a última pesquisa de desemprego tem 12,7%, mas enfim, são aproximadamente 13 milhões de desempregados. O que espanta nessa pesquisa e na condição atual é que a gente nota que o índice de desemprego está mais ou menos estável, mas o número de trabalhadores com carteira assinada caiu. Então a gente está perdendo um determinado emprego de qualidade com carteira assinada, embora o índice de desemprego seja estável. A gente tem que lembrar que o índice de desemprego também, ele, num primeiro momento, quando a crise se manifestou, você tem mais gente procurando emprego. Aquela família em que você tinha eventualmente a esposa que não trabalhava, cuidava de casa, o filho que só estudava, eles tiveram pela crise que também procurar emprego. Então num primeiro momento esse índice tende a aumentar e se acomodar em seguida. Por quê? Porque na realidade o critério é quem não procura emprego há mais de 30 dias, então ele sai dessa estatística. E o que a gente nota é muita informalidade, muita gente fazendo o que popularmente se chama de bico, emprego sem carteiro, gente que abriu alguma coisinha, além daqueles que recebem alguma outra renda. Por exemplo, todos os que trabalham numa ONG e tem alguma receita, eles não entram no índice de desemprego. Todos aqueles que recebem Bolsa Família e são milhões, eles também não entram no índice de desemprego. Então o índice de desemprego, ele reflete o que está acontecendo, porém ele na prática é muito maior do que apontado por esse índice. Perspectiva daqui até o final do ano ou mesmo no começo do ano que vem não é muito boa. Nós fizemos uma análise, inclusive, que se tudo der certo, se o PIB crescer a partir do ano que vem 2,5% por alguns anos, esse índice de desemprego só baixa de 10%, se tudo der certo, só depois de 2024. Então a gente tem uma tendência ao desemprego continuar bastante alto. Então é tudo muito lento. Por que isso? O investimento está baixo? Se a gente olhar o investimento que a gente existe, o investimento produtivo, lembra que nós chegamos a ter aí 22, 23% do PIB de investimento e o governo federal em si, ele colabora muito pouco nisso. O investimento sempre é abaixo de 2% do PIB pelo que corresponde à parte do governo. O grosso do investimento vem das empresas e vem gerado pelo lucro das empresas. Hoje a gente tem um nível de investimento de cerca de 15%, muito baixo. Ele caiu. Por que não há, em primeiro lugar, um incentivo? As empresas não estão gerando lucro, evidentemente. Em segundo, por causa da perspectiva da economia. A gente não tem uma visão clara do que deve acontecer nos próximos anos, o que vai acontecer com o orçamento público, com o déficit fiscal, com as diretrizes, que governo nós vamos ter, como ele vai direcionar a economia. Então, o investidor, em geral, procura se resguardar e vê um cenário um pouquinho mais definido para decidir investir e ampliar seu negócio, enfim, ter uma outra perspectiva. E, evidentemente, isso se reflete na perspectiva de renda e emprego. Então, isso fica também para o novo presidente? Provavelmente fica para o novo presidente. A dúvida que existe é, que nós sabemos já em outubro agora, quem vai ser o novo presidente, qual é a composição do Congresso, porque também a gente tem que lembrar, Denise, assim, não é só o presidente. O Congresso mostrou, nos últimos anos, que depende muito dele de como vai andar o país. Não é só um presidente, não é só o executivo que importa. Então, a gente fala muito de quem vai ser o próximo presidente ou governador, porém, quem vai ser o Congresso, como vai ser composto esse Congresso, é que a gente tem que analisar. Mas você acredita em mudança? Pelo contrário, eu acho que a taxa de renovação vai ser das mais baixas possíveis. Então, vai continuar isso aí que está aí. Mas vai piorar um pouco pelo seguinte, nenhum candidato atual, nenhum partido que chegue ao poder vai ter a maioria no Congresso. Quando muito, ele vai ter uma parte pequena do Congresso, menos do que 20% que ele pode. Ele precisa de alianças. Essas alianças implicam em negociação e negociação implica em ceder alguma coisa para ver outras coisas aprovadas. Então, essa é a dúvida que surge no empresário, no investidor em geral, sabendo o que pode acontecer nessa composição. Então, em outubro, a gente sabe quem é o presidente, a gente sabe quem foi eleito para o Congresso. Nesse período de outubro a dezembro, nós vamos saber quais são os planos desses eleitos e, a partir de janeiro, o que eles efetivamente se propõem a efetivar, a concretizar e o que eles querem concretizar, o que foi possível realizar ou não. Então, eu acho que não é só uma questão de esperar o final do ano ou comecinho do ano. Isso vai ser um pouquinho mais retardado por conta dessas condicionantes. Falar nisso, das propostas, por enquanto, pouco se viu das propostas dos presidenciáveis para a economia, não é isso? Pouquíssimo, e é uma coisa importante. A gente elege políticos, a gente elege um presidente da República, um Congresso, para que executem algo para a sociedade, não é eleito por eleito ou com uma tendência política. Então, isso pouco está sendo discutido e é importantíssimo. Vale destacar o seguinte, o governo federal, dessa vez, nessa transição, ele já abriu, agora em julho passado, os números, a situação do governo para todos os candidatos. Isso é importante por quê? Porque ninguém vai poder ser eleito e depois alegar que não sabia da condição do país. Todo mundo sabe o problemão que vai herdar. Todo mundo sabe, ou pelo menos está aberto a saber, se alguém quiser, né? É, nem todo mundo sabe. Mas poderia se informar. Poderia saber. E a gente tem que lembrar também que nós estamos num período interessante, porque nesse mês agora, mês passado, foi encaminhado em julho, a Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2019. Só para quem nos assiste entender claramente, a LDO, essa Lei das Diretrizes, é algo que o Executivo manda para o Congresso, dando as diretrizes, como o nome diz, de qual vai ser o orçamento para o ano seguinte. Essas diretrizes, uma vez aprovadas pelo Congresso, voltam para o Executivo, que aí sim, com base na LDO, elabora um orçamento que é o LOA, a Lei do Orçamento Anual, e diz como é que vai ser o orçamento do ano que vem. Então, quando a gente olha lá, existem coisas interessantes. Por exemplo, já está se prevendo um déficit, no governo federal, de 139 bilhões para o ano que vem. Déficit primário. O déficit primário. Ou seja, antes do pagamento dos juros, já... Exatamente. Quer dizer, o resultado do que se tem de receita, como se gasta, primariamente, sem considerar os juros, já está dando aí, já está quase 140 bilhões. Então, também é uma perspectiva de todos que estão olhando o orçamento, de que esse orçamento só se equilibre daqui a 4 ou 5 anos. Embora tenham candidatos, dois deles, que disseram que em dois anos eles zeram isso e passa a ter superávit de um resultado positivo. Ninguém acredita muito na praticidade disso, se acredita que vai demorar um pouquinho mais. Agora, além disso, se prevê nas diretrizes orçamentárias que a gente vai ter um crescimento no ano que vem de 3%. Quando, por exemplo, a gente olha o Boletim Focus, os principais agentes mercados, todos acham que no ano que vem vai ser em torno de 2,5%. Por que isso é importante? Só para lembrar, cada 1% do PIB representa 0,8% na arrecadação da Receita Federal. Que é diretamente ligado ao superávit, né? Diretamente ligado a isso. Então, se, por exemplo, a gente não tiver o déficit previsto de 140 bilhões para o ano que vem, dá 1,75% do PIB de déficit. Se não crescermos os 3%, o mercado acha que não, que vai crescer um pouco menos, 2,5%, só isso já representa mais 0,3%, ou seja, o déficit passa de 2% no ano que vem e aí dá uma dificuldade orçamentária enorme para o governo que assumir. Então, essas dúvidas todas, que a gente já pode, desde já, acompanhar através da LDO, da LOA e do que está acontecendo, já faz com que o empresário, com o investidor, enfim, se retraia um pouquinho mais para ter um cenário mais claro para investir. Andrew, eu queria falar também um pouquinho sobre juros. Taxa Selic está em 6,5%. Qual que é a sua expectativa? Fecha o ano assim, depois, ano que vem, para qual caminho que ela deve ir? Historicamente, todo presidente de Banco Central que assume um governo eleito acaba subindo os juros. A gente pode só olhar para o passado, isso aí acaba acontecendo. Essa taxa de juros de 6,5%, quando a gente olha o juro real, que é o que importa, descontar da inflação, nós estamos com o juro real em torno de 2,4%, 2,5%. Ele é muito baixo se a gente olhar a perspectiva de inflação de 400% no ano que vem. Então, é natural que se espere uma subida de juros no ano que vem. A expectativa de mercado é que se atinja 8% até o final do ano. É provável que no primeiro trimestre já tenha uma recomposição da taxa real de juros. Para juros que vai ir para menos de 6,5% ou só com reforma? Só com reforma e bem mais para frente. Bem mais para frente. Andrew, obrigada pela sua presença aqui com a gente. A você, muito obrigada e bons investimentos.